Olá, o boletim direto da notícia já está no ar. Depois do carnaval, agora é a vez dos bombais começarem a maratona de ensaios. A tradicional batucada do garantido abriu os ensaios neste domingo, no bairro Santo Antônio. A ideia é apresentar à galera do Vermelho e Branco as novas toadas do DVD Fé, que deve ser lançado no próximo mês aqui na capital. Toadas novas, que fazem parte do DVD Fé, que vai ser lançado no mês que vem aqui em Maraus. Vamos começar os ensaios com quatro toadas, com um projeto montado pelo Daniel Francinaldo e Jacinto Rebelo, sob toda uma coordenação do Comando Batucada Manaus para o lançamento do nosso DVD, que está previsto no dia 12 de abril. O lançamento vai ser no sambódromo. Serão 20 músicas. Entre as novidades, também há espaço para aquelas que todo mundo canta e dança. E tal mãe, tal filha. A Agnes tem apenas três anos. Instrumentos nas mãos e paixão pelo garantido começou cedo, diz a Joyce. Eu não incentivei ela. Ela que já veio. Na minha barriga, ela já decidiu isso. E não é que esse negócio contagia. O Eder pertencia ao rock, mas foi só experimentar o famoso 2 pra lá, 2 pra cá. E o cara já quer ir a Parintins em junho. Nunca fui em Parintins, não, mas eu ouço muito falar. Estou pretendendo ir nesse ano também, por causa dessa expansão do Boi Garantido. Mas enquanto o festival em junho não chega, um recado para quem gosta da batucada. 20 e 23 de março, tem mais. No Almirante Hall, o valor da entrada, 5 reais. Começou hoje em Manaus a primeira semana nacional do Tribunal do Júri. 11 juízes do Tribunal de Justiça do Amazonas, 10 promotores de justiça, 5 defensores públicos, 23 advogados e mais de 20 servidores do Judiciário vão atuar durante 5 dias no julgamento de 50 processos de crimes contra a vida. A semana é realizada em todos os tribunais do Brasil, sob iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para alcançar a meta 4 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP, que prevê o julgamento até outubro deste ano de todas as ações penais de homicídios dolosos quando há intenção de matar, que tenham recebido denúncia até 31 de dezembro de 2009. Eu sou Luísa Simões, Record News, a líder em notícias.